O que não é obrigatório o uso de referências é quando você escreve as suas análises com base nos outros autores. Então, assim, você tem lá conceitos, então conceitos vêm de outros autores. Você tem outros estudos, outros estudos vieram de outros autores. Então, com base no autor X, eu entendo Y. Então, eu estou fazendo, sei lá, estou fazendo um trabalho sobre alfabetização científica. Então, alfabetização científica, de acordo com esse autor, é isso, isso e isso. Então, eu tenho que referenciar, é obrigatório. Alfabetização científica já com base no outro autor, é isso, isso e isso. Eu tenho que referenciar, porque é outra pesquisa. Beleza. Apresentei esses dois autores. Então, entende-se que, então compreendemos, então analisamos, então chegamos à conclusão que a alfabetização científica é um processo que tem como... Então, aí você está escrevendo o que você achou. Então, aí você não vai referenciar, você não vai citar, porque é o que você entendeu, é a sua contribuição, é a sua análise, é o que você colocou lá. Tudo que você pegar de outros autores, todas as ideias, conceitos, análises, informações, gráficos, tabelas, imagens, tudo que vier de outros autores, você tem que referenciar, você tem que citar. Você vai citar e depois vai referenciar, tá? O que não é obrigatório, o que não é obrigatório é a sua contribuição, é a sua análise, é a sua discussão, é a sua conclusão, tudo bem? Aí você, beleza, terminou o trabalho. Você terminou o trabalho e entregou, tá? Aí outra pessoa vai ler o seu trabalho, ela tem que citar você, você passa a ser referência para essa outra pessoa. Você está com dificuldade em fazer o seu TCC, em montar o seu projeto de pesquisa, não sabe o que fazer, não sabe por onde começar? Então é o seguinte, clica aqui que eu vou te dar de graça um template formatado cheio de orientações, para você não perder o sono, não perder os cabelos e terminar o seu TCC aprovado e com sucesso. Bora lá!